Olá, gente! Bom dia! Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje temos uma história especial. Começa hoje, mas a gente vai saber o final dela somente amanhã. Então, fica aí esperto, tá bom? Não esquece de continuar amanhã ouvindo. Essa reflexão foi encaminhada pela Mary Maxson e, na verdade, é um testemunho pessoal, algo que ela realmente viveu e ela deixa isso muito claro, porque outras pessoas podem estar passando pela mesma situação que ela passou e não receber a mesma resposta que ela recebeu. Porém, isso não significa que Deus não responde as orações, porque Deus sempre responde as nossas orações. Esta, no caso, é apenas a experiência dela. Dia 10 de outubro, não desse ano, mais de um ano que ela não menciona aqui, um dia depois de ela ter deixado a sua casa por causa dos incêndios florestais em Paradise, na Califórnia, nos Estados Unidos, ela foi ao consultório médico para receber os resultados de um laudo de biópsia de mama. E o médico informou a ela que ela tinha um câncer de mama. Parecia, gente, que um trem havia acabado de atingir a Mary. Ela ficou terrivelmente silenciosa, inclinou sua cabeça e ficou pensando, Senhor, eu sou sua filha. O Senhor vai ter que lutar contra isso, porque eu não tenho forças para fazer isso sozinha. Isso foi no dia 10. No dia 14 de outubro, Bendy, que é o filho dela, preparou uma unção para ela com toda a família. Cada membro da família a ungiu com um óleo e orou por ela. E esse foi um momento muito marcante e ela sentiu a presença de Deus. Dia 24 de outubro, ou seja, 10 dias depois, ela fez a cirurgia. Ela fez a mastectomia. Ficou internada por 13 horas para garantir que o tubo de drenagem não estivesse vazando. E daí, no dia 31 de outubro, numa terça-feira, a Judy, que era a esposa do pastor Jim, ligou e compartilhou com ela uma história. E a história é a seguinte. No sábado 28, ou seja, um pouco antes ali, porque no dia 31 essa pessoa ligou, né? Ela estava lá na igreja. E daí uma convidada chamada Roma Wright pediu oração por uma mulher em uma igreja específica em Paradise, na Califórnia. Veja que interessante. Essa igreja era a igreja que a Mary frequentava. Então, essa pessoa chamada Roma disse que o pedido de oração era para quem? Para Mary Maxon, por causa de uma cirurgia de câncer de mama. Roma, que tinha feito esse pedido, não sabia que a Judy, a esposa do pastor, tinha sido a sua enfermeira, né? E a melhor amiga dela, desde o ensino médio até a universidade, né? Elas frequentaram juntas. Aí a Judy, então, ela ficou assim, atordoada, sem palavras, quando ela escutou aquele pedido de oração. Nos dias seguintes, a Judy, então, orou muitíssimo pela Mary. Quando ela ouvia o nome da Mary, quando ela se lembrava do nome da Mary, ela sempre parava e ficava em oração pedindo pela cura da Mary. A Judy acreditava firmemente na administração bíblica de que a gente deve orar pela cura uns dos outros, porque as orações sinceras são realmente poderosas e eficazes. Veja, a palavra de Deus ali no Salmo 18, verso 1 e 2, tem um texto que diz assim, eu te amo ao Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Esse foi o texto escolhido pela Mary naquele período em que ela passou por tantas dificuldades e que pode ser o seu também. E não importa, você não precisa ter a dificuldade da Mary, mas qualquer que seja, Deus é sua rocha firme. E creia nas orações. Um ótimo dia, até amanhã.